Detalhes. A saúde está nos detalhes. Nos exatos 5 quilômetros. Não 4,5. 5. E o que separa o sacrifício de um estilo de vida. Os 15 minutos de olhos fechados que fazem você enxergar uma vida mais leve nas próximas 15 horas. Nas escolhas que você faz todos os dias e não só pra você. Para a Medley, ao desenvolver cada caixinha que você leva pra casa, cada detalhe importa. A precisão e controle em cada momento. A exigência que nos faz ir muito além dos padrões convencionais de qualidade. A transparência e ética em todas as nossas relações. A incansável dedicação e cuidar de cada detalhe. São esses cuidados que fazem uma diferença enorme. Porque a saúde não é um detalhe. Ela está nos detalhes. Medley. A saúde está nos detalhes.